Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta aqui do Minecraft SimCity para mais um episódio E hoje galera nós vamos continuar a construção aqui da decoração do restaurante francês No primeiro episódio nós fizemos o primeiro andar, um andar básico aqui com várias cadeiras, várias mesas Temos aqui um bar que a gente fez e hoje nós iremos fazer o segundo andar Eu já adiantei aqui galera e fiz o piso do segundo andar, eu fiz ele com madeira de jungle mesmo E eu deixei esse espaço aberto aqui, bem acima da área de recepção porque aqui vai ser onde ficará a cozinha Então vamos começar aqui pessoal fazendo o corrimão para essa escada Antes de mais nada também eu gostaria de pedir para você já ir deixando o seu like se você curte o Minecraft SimCity Se você curte, quer que eu traga mais episódios, por favor cara não esqueça de deixar seu like aí que é muito importante mesmo Em forma de incentivo cara, isso me incentiva muito mesmo a continuar trazendo mais episódios para vocês E o de sempre galera, vamos tentar chegar a 10 mil likes, meta aí dessa série sempre 10 mil likes Eu acho que a gente consegue, eu conto com vocês meus amigos, 10 mil likes é show de bola Beleza, aqui a gente consegue passar uma boa Tá, aqui a gente poderia fazer um corrimão de ferro também E eu estou pensando em fazer algo desse tipo aqui, olha só galera Tipo assim, eu vou pegar aqui ó Aqui, aqui Assim será que está legal? Pode ser cara, pode ser Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui um slab de sandstone Hum Vou lhe pôr um carpete por cima aqui, será que ficou legal? Só para tirar a ferrugem de cima É, ficou legal, vou deixar desse jeito aqui E outro detalhe que é muito importante a gente fazer logo de cara é a escada para o terceiro andar A escada para o terceiro andar vai ser aqui, olha Nesse ponto aqui, que vai ser mais ou menos na mesma distância, está vendo? Olha, um bloco de diferença Eu também vou fazer com sandstone E o piso de cima vai ser de madeira de jungle também Vamos lá Vamos colocando aqui Cara, eu fiz alguma coisa errada aqui Ah não, é que eu não coloquei Vamos lá Vai virando aqui E agora Pera aí, não, ainda dá para a gente colocar uma escada invertida aqui e aqui Aí agora a gente põe aqui e aqui Aqui e aqui Aí vira aqui por trás Escada invertida Escada invertida, maravilha Pessoal, encaixado aqui certinho O segundo andar da nossa O terceiro andar, perdão Escada para o terceiro andar do nosso restaurante Aqui Aqui vai vir uma parede Vamos fazer esse piso de uma vez da cozinha Só para poder marcar mesmo Não vou fazer a cozinha ainda não Vou deixar fazer isso mais para o meio do episódio Mas para marcar vai ser uma boa Estou pensando em fazer assim Olha galera, olha aqui Faz isso aqui primeiro Desse jeito E agora passa mais um aqui Agora Na verdade Se eu quiser Eu posso até trocar de material aqui Para deixar mais estiloso Quer ver? Olha, eu posso pegar o A madeira da jungle mesmo Pode ser a jungle mesmo Passar aqui, olha Nesse meio aqui Acho que vai ficar bem legal Aí, olha só Ficou legal, né? Isso aqui Deu um detalhe extra, né? Um pequeno detalhe extra Ficou interessante Vamos deixar desse jeito Só que agora eu tenho que Voltar aqui por cima, né? Para terminar o piso O piso da cozinha Vou fazer uma parada bem clássica Nada demais O que vai ser? Vou pegar aqui A argila branca Com argila preta Nada demais Vou fazer aquele xadrez clássico mesmo Coloquei o piso E aproveitei Coloquei Algumas tochas Aqui no meio também Só para dar uma iluminação Essa para vocês No vídeo Aqui a gente pode subir Essa parede aqui, olha Vou subir até que ponto? Deixa eu dar uma olhada, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Por enquanto Tá? Só por enquanto Vou subir até aqui, olha Pode ser aqui É Porque aqui já seria o piso Para o terceiro andar É, por enquanto Eu vou deixar assim Agora eu vou pegar aqui As portas para a cozinha As portas para a cozinha Eu vou fazer da seguinte forma Deixa eu pegar aqui Madeira de jungle também Vamos ver Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Vai ficar dois aqui Dois aqui Maravilha Quebra aqui também Quebra aqui também Que a gente pode pôr Madeira De jungle Pã, 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 pã Aí olha que legal, pessoal Interessante, né? A gente pode adicionar Um estilo aqui assim Aqui, aqui E aqui Aqui Aí olha que legal A escada vai ficar um pouquinho Próxima da cozinha, né? Mas eu acho que não tem Tanto problema assim Não, né? O fim do mundo Por causa disso, né? Hum Aqui também Opa Vandalizei Vandalizei Opa Vou fazer um daqueles arcos Que a gente estava fazendo Infelizmente vai tampar Essa madeira aqui Mas eu também não estou ligando Tanto não, pessoal Aqui Opa Subi demais Tá Aí agora a gente pega aqui A escada E o slab Cadê o slab? Tá aqui Um, dois, três, quatro No quarto a gente põe a escada invertida Aqui Aqui Pessoal, lembrando Gostaria muito da participação de vocês Não esqueçam de deixar nos comentários Sugestões Melhorias O que vocês acham que poderia mudar O que vocês acham que vocês gostariam de ver aqui Tá? É sempre muito importante isso A participação de vocês Então Por favor Vamos participar nos comentários Pessoal Contem com os comentários de vocês Não só o like, né? Será que aqui Dá pra mudar também? Vai ficar esquisito Deixa eu ver Não Não, ficou legal Ficou legal isso aqui Posso deixar desse jeito Cara, agora Ah não, não posso Eu pensei em mudar tudo aqui Uma coisa Mas eu vou fazer isso não Tá Deixa desse jeito mesmo Deixa desse jeito mesmo Agora chegou a hora Da gente colocar aqui As mesas e cadeiras Da nossa Do nosso restaurante É claro que eu vou utilizar O mesmo material Que eu usei embaixo Pra manter a unicidade Da construção Ficaria muito esquisito Usar tipo assim Uma madeira de cor diferente Pras mesas aqui em cima Cadeiras mesmo Em estilos diferentes Não ia dar certo Né, pessoal Deixa eu ver aqui Um, dois Será que dá aqui mais um? Dá mais um Cara Eu queria poder, pessoal Colocar aqui Mais um desse jogo assim Mas não dá Tá vendo? Olha Aqui não dá pra colocar trapdoor Nessa cadeira de cá Não ia ficar legal Então O que que eu vou fazer aqui? Eu não sei Eu não sei o que fazer Tô pensando em fazer assim Olha Assim vai dar, hein Peraí Mais um pra cá Assim tá bom? Assim tá legal, pessoal? Eu acho que tá Tá com espaço bacana aqui Pra colocar uma trapdoor Beleza A mesa em si, né O suporte da mesa O apoio de copo Prato e talheres E tudo mais Vai ser branco Com carpete branco, né Pra manter O chillã de baixo E com essas cadeiras Eu vou usar trapdoor Aqui, bem simples Beleza Vamos lá Opa, fiz errado aqui Deixa eu ver se aqui vai dar certinho Deu, deu certinho, tá vendo? Olha Simples A gente aqui no nosso restaurante conseguiu bastante cadeiras e mesas, né pessoal? Dá pra bastante gente comer aqui Isso é bom Isso é bom demais Uma decoração que eu queria fazer, pessoal Que eu aprendi com as Aqueles mapas que eu trago pro canal É pegar isso aqui, isso aqui Isso aqui, olha Vou pegar aqui, ó Eu quero um quadro de 4x4 Aê, achei finalmente Era isso que eu queria Eu tô pensando em colocar uma escada aqui Botão, botão Botão, botão É, ficou legal assim Esse estilo de quadro Que você bota as escadas do lado Que eu aprendi Vendo esses tutoriais Perdão Esses mapas que eu trago no canal, cara Também tô aprendendo Utilizo aqueles mapas pra aprender também Não é só pra vocês não, viu pessoal Tá, agora Tô pensando em fazer mais decorations aqui Vou pegar essa parte aqui, olha E agora aqui Que tal, galera? Tô pensando aqui ainda, tá, pessoal Aí eu faria isso aqui, olha Pegaria todas as flores que tem Pelo menos a maioria delas, né Colocaria Uns potezinhos aqui, olha Um, dois, três Cara, isso aqui vai ficar legal Essa decoração vai ficar legal Aí aqui Eu tiro e ponho o girassol Que ele tem um design diferente E aqui embaixo eu coloco Essas flores aqui coloridas Só que elas tem o mesmo estilo, né A mesma flor, só que com cores diferentes Cara, eu vou deixar assim Acho que ficou legal De verdade Essa parede aqui eu acho que Eu não preciso decorar em nada E agora Eu vou partir pra cozinha, galera Chegou a hora da gente decorar Essa cozinha aqui A cozinha eu primeiramente Vou fazer uma enorme bancada aqui Com madeira de carvalho Vai ser uma cozinha simples, tá, pessoal Nada demais Eu vou soltar dois aqui Dois aqui Beleza, tá Tudo aqui, olha Fica com dois de espaço Dois, dois, dois Tá vendo? Aí agora Eu vou pegar aqui A fornalha Quebrar essas três aqui Beleza Aí em volta Eu vou pegar aqui o carpete preto Vou colocar aqui Pra simular Granizo Granito Granito, isso Granito Eu sempre confundo os dois, pessoal Mas é granito Tá Aqui a gente põe Como chama isso aqui Detector rail Pra simular A boca do fogo, né Do fogão Eu vou fazer já um exaustor Aqui de uma vez, galera O exaustor Eu vou fazer Com Stone bricks E slab de stone bricks Será que o ferro Ficaria legal? Não sei Por enquanto Eu vou deixar aqui Nessa altura Deixa eu testar Qual dos dois Que é o mais legal, pessoal Deixa eu ver Tem assim Ah não Vou deixar tudo De stone bricks, pessoal Deixa eu aproveitar Também Colocar mais tochas Aqui Porque a cozinha Em cima Tá tão iluminada Né, pessoal Então eu vou colocar Só aqui Por enquanto Maravilha Aí agora tá iluminado Aqui agora, pessoal Eu tava pensando Em trazer Fazer mais bancadas Aqui, né Óbvio que tem que fazer mais Tem que ser um bancadão Aqui E assim Vou deixar assim Aqui Maravilha Eu posso colocar Mais fogões Aqui, ó Ele tá pensando Colocar mais aqui, ó Mais três Bem paralelo mesmo Aqui Ahn Vou colocar uns botões De detalhe aqui Olha Se fosse Puxadores mesmo Aqui Vou colocar um aqui Assim Vou colocar em todos Não, tá, pessoal Vou colocar só em alguns Maravilha E a geladeira Da cozinha, galera Eu vou fazer Da mesma forma Que eu aprendi Nesses mapas Que eu tenho Trazido pra vocês Olha só A gente pega aqui Pistão, cara Vou fazer uma geladeira De pistão Só que aqui Vai ser difícil Posicionar Viu, pessoal Eu faço aqui Os pistões Pra dentro Tá vendo Aí, olha Desse jeito Aqui Agora pra terminar Aqui Tá vendo, olha E agora A gente pega Placa Item frame E carpete Vou pegar o carpete Branco, pessoal O carpete branco Aqui, ó A gente põe primeiramente O item frame Depois o carpete Pra fazer o puxador Depois põe uma placa Atrás Olha que legal Na textura Normal do Minecraft Isso aqui com certeza Não vai ficar tão legal Porque o pistão Acabou o sono E do pistão Tem uma textura Muito grosseira, né Mas na textura Da Flows HD Fica muito legal E agora Só pra terminar A gente pega o carpete Aqui, olha Põe aqui E aqui Aí, ó Nossa cozinha Tá pronta, pessoal Ela não tem muitos detalhes Não Eu coloquei mil detalhes Nela Mas eu achei Legal desse jeito Aqui Eu sei lá Eu poderia Talvez colocar um gaveteiro Aqui Vamos lá Vou fazer esse mesmo esquema Aqui Deixa eu pegar Aqui os itens frames Minha placa Pam, pam, pam Opa Mirei errado aqui É, pode ser sim E aqui Eu poderia colocar um carpete Cara Ficaria legal E aqui É, fica legal assim Deixa eu ver se vale a pena Colocar mais uma madeira Aqui do lado É, ficou legal Gostei E eu vou colocar mais um Um botão aqui assim Olha Beleza, pessoal Maravilha A nossa cozinha tá pronta Simples E eu achei ela bem elegante Bem limpinha também, né pessoal Com design simples Bem limpa Acho que passa uma ideia De higienização, né Que é importante Pra um restaurante Eu adicionei algumas coisas Em off Aqui, pessoal Pra começar As lâmpadas Do restaurante Elas são de painel de vidro E beacon Eu coloco o painel de vidro No terceiro bloco de altura E depois o beacon Por cima Então a gente tem uma aqui Uma aqui Seria interessante Dar um jeito de iluminar Esse bar, cara Mas como fazer isso? Será que assim Ficaria legal? Eu realmente não sei, galera Acho que eu vou deixar assim, cara É, eu vou deixar assim Aqui a gente tem Uma de duas aqui No segundo andar Nós temos também Uma, duas lâmpadas E aqui nós temos Mais uma terceira Eu coloquei esse Carpete aqui Com variações De azul, ciano Preto e cinza Que eu peguei A inspiração de um inscrito Achei muito legal Ele me mandou um e-mail Sugerindo uma decoração Para o interior do restaurante Ele colocou um carpete Parecido com esse Infelizmente Eu não guardei o nome do cara Me desculpa mesmo Mas Se você está vendo esse vídeo Muito obrigado mesmo Pela dica Esse carpete aqui foi feito Graças a você A ideia, tá? É sua Mas enfim Uma última coisa Que eu queria adicionar Aqui nesse andar, galera Seria um banheiro Para isso Eu vou ter que fazer Uma alteração aqui No design externo Do nosso restaurante Eu vou tirar Galera Eu vou tirar Isso aqui Não vai ter essa janela No segundo andar Pessoal Mudança de planos Aqui não vai ficar tão ruim Não Não vai ficar esquisitão Se eu tirar essa janela Não Não tem problema Eu posso me dar Ao luxo De tirar ela Vamos lá Aqui eu vou ter que tampar Aí vamos ver Pessoal Aqui Aqui Poderia ser sim Aí aqui Olha gente Pega aqui Pega aqui Aqui ó Pã Aqui tem dois blocos É Poderia ser sim Para mim é tampar aqui Cara Pode ser É só um banheiro mesmo Que eu vou fazer Então Acho que assim Tá bom Trazer até aqui Aqui a gente põe Uma pecinha dessa Aqui só para decorar Aqui a gente pode pôr sim Também olha Só para decorar Vai ficar legal Hum Aqui vai ficar esquisito Né Ah Vou deixar assim Por enquanto Ah Tem um espaço bacana Aqui dentro Vamos fechar aqui Ficou muito escuro Mas calma 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 Nós vamos dar um jeito nisso Tá A gente precisa trabalhar No teto aqui agora Né pessoal Deixa eu ver Aí ó Beleza Temos espaço Mais do que o suficiente Aqui Aí agora a gente pode Trabalhar aqui numa Um lavabo rápido Né Só um lavabozinho Tranquilo de se fazer Eu vou colocar aqui Uma escada de quartos Invertida Com Com o trapdoor Vou deixar a tampa abaixada Vamos pegar aqui Item frame Vou colocar aqui Aqui Pode ser aqui Ah não Já sei Já sei A gente põe aqui Hum Põe Botão E o pilar Pra simular o papel higiênico Opa Botão é do lado de fora Beleza Papel higiênico Podemos colocar um botão aqui em cima Pra simular a descarga E do lado de cá A gente põe uma pia Aqui assim A gente põe a pia Cara Eu não podia ter destruído isso aqui ainda Isso que tá muito escuro A gente põe um lixinho do lado Cara Vai ficar bonitinho Vai ficar Bonitinho Pessoal Aqui a gente pode quebrar A gente não pode quebrar Eu teria que trocar a pia Cara Isso Não Aqui não pode também Aqui poderia quebrar Ai cara Eu teria que colocar a pia aqui Mas ia ficar muito perto da porta Não ia ficar agradável Porque aqui pessoal Olha só Eu põe a tocha aqui Só pra iluminar Eu colocaria um Bloco de vidro Assim Um pack de ice Ou ice mesmo Cadê o ice Ice Pra simular um vidro Entendeu Pra simular um espelho Perdão Ah não Vai Vou deixar assim Pessoal Eu tenho que ficar aqui Cara Eu não gostei Da pia coladona Na porta Não ficou legal mesmo Então eu vou deixar assim E aqui A gente põe Um item frame Sei lá Vou colocar um item frame aqui Só pra deixar mais bonitinho Cadê o Tipo Airhook E aqui Sei lá Cara Eu tava pensando em colocar Nem dá pra ver isso aqui Mas eu vou deixar desse jeito Tá legal Cara Como é que eu vou iluminar isso aqui Galera Como eu vou iluminar isso aqui Sem parecer grotesco Porque se colocar um beacon aqui Cara Vai ficar muito grande Olha só Não dá velho Não cabe aqui não Você é doido Não cabe aqui não É muito grande Ah Eu posso quebrar o teto Eu acho Aqui Ô meu amigo Aí sim Você falou Aí olha Será que o acalm está apertado? Tô em dúvida Pera pessoal Vamos ter esperança Não 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 Ficou legal Porque É muito Pequeno Caraca Mano O que que eu faço? Eu não sei Acho que eu vou deixar desse jeito Pessoal É o único jeito De tipo assim Deixar simétrico Centralizado Sabe Eu vou deixar desse jeito mesmo É Eu vou deixar o banheiro assim Galera Acho que tá bom Tá bom Olha Tá bem iluminado Eu até poderia tentar colocar um quadro aqui Mas eu acho que vai deixar muito pesada a decoração Que eu posso colocar Deixa eu ver Não Aqui já não posso quebrar mais Ai Eu não sei galera Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu realmente Acho que eu vou ter que Sei lá pessoal É pessoal Eu vou deixar desse jeito mesmo Infelizmente É o único jeito De iluminar bem E simétrico Que eu conseguir Eu vou deixar desse jeito Aqui mesmo É É o que tem pra hoje Será que ainda dá pra Vale a pena fazer uma iluminação Aqui dessa Não Melhor Acho que eu vou colocar um item frame aqui Vou colocar uma escada de quartos Pra simular tipo a placa Plaquinha do banheiro Sabe Agora acho que nem vai dar pra ver Né pessoal Aqui Vou deixar desse jeito Só pra simular A placa do banheiro Porque eu não sei qual outra coisa poderia ser Servir de tipo Pra parecer coisa de banheiro Eu vou deixar desse jeito mesmo E eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Do segundo andar Do nosso restaurante Pessoal Espero que ele tenha ficado Decorado de uma forma legal aí Se vocês curtiram Peço novamente pra vocês Deixarem o seu like aí Que é a melhor forma De você apoiar a série Vamos tentar chegar a 10 mil likes Pessoal Conto com vocês E é isso aí galera Muito obrigado mesmo Pelo feedback positivo De sempre de vocês Até a próxima Falou-se Fui Um grande abraço Meus amigos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma